O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, assinou mais de cinco contratos que autorizam o desenvolvimento dos projetos de linhas férreas. Com isso, já são 32 ferrovias já autorizadas, que cruzam 15 unidades da federação e somam mais de 131 bilhões de reais em investimentos e representam um acréscimo de quase 10 mil quilômetros ao modal ferroviário do Brasil. A nossa prioridade nesses últimos quase quatro anos foi o setor ferroviário. O setor ferroviário estava sendo tanto contador merecido, precisando ter o esforço, a participação mais intensa do setor privado, porque a gente entendeu que, aos modos que nós tínhamos, o setor portuário, com as autorizações para os terminários de uso privado. Temos também no setor aeroportuário autorizações para os aeroportos privados. Por que não termos autorização também para o setor ferroviário? Tirar o monopólio da União na construção desses ativos. A busca pelo equilíbrio da matriz de transporte, o desenvolvimento regional, a gente está encontrando alternativas. Temos, então, aqui mais uma importante ferramenta para desenvolver o setor ferroviário no Brasil. A estratégia nesses últimos três anos foi trabalhar num grande tripé, onde a primeira perna desse tripé foi fazer os leilões, os ativos que nós tínhamos ainda na posse da União, como fizemos na ajuda de 100 dias, o leilão da Feovia, Norte e Sul. Depois fizemos o leilão da Feovia, Integração Oeste e Leste, a FIOL 1, a linha de Ilhéus, a Caetité. Outro leilão bem-sucedido, vamos fazer o leilão também da FIOL 2, em breve com a FICO, ficando pronta ali de mar a rosa, água boa. Também outro leilão que com certeza será bem-sucedido.